Você conhece uma brincadeira que as crianças, pelo menos do passado, brincavam? É uma brincadeira que esconde alguma coisa e daí a outra criança vai procurar. Quem escondeu fica de longe falando o seguinte, está frio, está quente, está quente. E quando eu vejo algumas crianças, quando eu vi algumas crianças brincando, é engraçado porque elas dizem até o seguinte, está pegando fogo, está quase, está quase. Então, essa brincadeira significa que quanto mais perto você está de achar o que foi escondido, mais quente você está. Quanto mais longe você está de achar, mais frio você está. Então, é assim que vai tendo o termômetro se você está perto ou longe de vencer o jogo. E eu quero dizer para você com esse exemplo, o que é foco. Sabe, quando você pega uma lupa, uma lupa, e se você colocar a lupa com o sol do meio dia, aquele sol escaldante, se você coloca uma lupa perto do chão e coloca um papel higiênico embaixo, o papel higiênico vai pegar fogo. Por quê? Porque o sol pegou na lupa e a lupa transmitiu calor e o papel higiênico pegou fogo. Isso é foco. Quando a gente focaliza em alguma coisa, o que a gente focaliza queima. Nós estamos perto, queima. Quando você pega aquele foco, aquela lupa e tira ela, coloca de um lado, coloca do outro, coloca de um lado, nada vai acontecer com o papel. Quanto mais foco você tem, mais perto do seu objetivo você está, mais pegando fogo está para você alcançar ele. Está quente, você está quase lá. Então, como saber se você está perto do seu objetivo? Se está quente, se está fervendo ou se está gelado? Depende do foco. Quanto mais foco você coloca, mais quente você está e mais próximo você está. Se você tira o foco, fica frio, está gelado, você está longe de alcançar o seu objetivo. E eu vejo muita gente que tem vários objetivos nobres, objetivos maravilhosos, só que não tem foco. Está fazendo uma coisa, está fazendo outra, faz mil coisas ao mesmo tempo e não coloca foco. Não sei se tem medo de não alcançar o objetivo, se tem receio e daí não coloca foco. Fala, não, eu não vou com tudo para não me frustrar, eu não vou colocar todas as energias, ah, eu não posso abandonar isso aqui. E aí fica fazendo duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, não coloca foco e não consegue ver o objetivo se realizando. Então, a dica é o seguinte, coloca foco até queimar. E quando estiver queimando, você está próximo de alcançar o seu objetivo. Mas não tira o olho do seu objetivo, tira todas as distrações que estão deixando você gelado, esse objetivo longe de você. Coloca foco, faz queimar e você vai alcançar o seu objetivo. Fico muito feliz em contribuir com você, gratidão por estar aqui comigo mais uma vez. E nos vemos no próximo vídeo.